E você, Galeta, tem o lance de fazer piada com notícia, né? Com factual, como que é isso daí? Pois é, cara, é o seguinte, eu sou jornalista e eu gosto muito de observar. Você é formado em jornalismo? É mesmo? E na Universidade Federal do Ceará aqui, trabalhei pra Folha de São Paulo já, Diário do Nordeste, que é um jornal grande aqui. Escrevendo o que? Tudo? Tudo, tudo. Já escrevi matéria de política pra Folha e tudo. Futebol, enfim. Sério, sério. Olha, antes de entrar no morro. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de observar, e eu gosto de observar como é que tá escrita a notícia e tudo mais. Por exemplo, teve uma notícia que saiu no Diário de Pernambuco, que é Polícia apura novo ataque de tubarão. Aí eu brinco com isso. Pô, como é que o cara vai apurar? Vai interrogar quem? O tubarão não tem como falar. Vai pro golfinho, golfinho, você viu que foi o tubarão que mordeu o rapaz? Então não tem como. É que nem quando eu vejo que os times foram fazer reconhecimento do gramado. O cara chega e fala, é um gramado. Vamos embora. Então é com esse tipo de coisa que eu brinco, por exemplo. E tem vezes que eu aviso pro jornal, quando é um jornal online, pra ver se eles mudam, né? Dá uma oportunidade. Como assim? Você fala... Eu disse, ó, por exemplo, saiu uma notícia aqui no jornal local, tinha fé, era uma turma de sertanejo fazendo uma procissão. Tá, a foto era isso. A foto era isso e a legenda era fé de sertanejo. Fé de? Fé de sertanejo. Fé de sertanejo. Aí eu liguei pra ela, cara, ó, tá desse jeito, eu sou jornalista. O cara escreve e não lê o que escreve. E eu sou comediante, então dá uma mudada aí, senão eu vou ter que fazer o print e brincar com isso aqui. Aí eu também faço esse serviço. Então a galera fica com raiva. Por exemplo, a FUNCEME, que é a Fundação Cearense de Meteorologia, né? Que faz previsões aqui, tá do tempo. Lançou um concurso. Aí eu só comentei no Instagram deles lá. Assim, ah, FUNCEME abre o concurso, tantas vagas. Eu falei, tem previsão de chamar os convocados? Aí eu recebi por direct, assim, olha, não gostei da brincadeira. Tipo, o órgão falando comigo, né? Eu pensei, caramba. É, previsão. É, pois é, eu vou abrir previsão, brincadeira boba, né? Aí eu depois coloquei lá, ó, desculpa eu ter causado esse climão e tal. O climão piorou, piorou. Aí eu fiquei com medo de cair um raio em cima de mim depois na rua. Então é esse tipo de coisa. Eu brinco com o título da notícia. E previsão, o pessoal não levou muito na boa. Não, tá bom. Criei o climão e aí ficou mais puta ainda. Cara, o que tem de notícia boa pra fazer piada, né? Mas hoje em dia, não sei, o Adam Assoro acho que sente menos porque faz personagem, né? Você que faz de cara limpa que nem eu, não tem o lance do pessoal levar essas brincadeiras como se você tivesse essa opinião mesmo? É estranho, né? Cara, é isso. E por isso que é... É só uma piada, né? É uma piada, não é uma opinião. Eu fico todo o tempo batendo nisso com quem não é bonito. Parece que sempre tem que falar, gente, eu tô brincando, é uma piada, tá? É uma piada, não é uma opinião. Por isso que eu fico sempre batendo isso pra ver se a gente trabalha isso nas gerações de que piada é piada e opinião é opinião. A piada é ruim? Se a piada é ruim e eu me ofendi, processa o cara, mas é uma piada, não é a opinião do cara, entendeu? Então a gente tá sempre batendo nisso pra dizer opinião é opinião, piada é piada. Se não o cantor de funk tem que cantar a música e falar, gente, é só uma música, tá? Porque eu tô falando aqui, não é um crime, tá? Então a gente tem sempre que ficar buscando isso, cara, e tentar explicar, né? Desenhar mesmo pra galera. E agora eu quero sair do...